1, 2, 3 Beala! Deixa eu arrumar isso o pato Vinhich, cair! Não pode nem ter usado, dino de novo. Não tá de boca. Não, não pode nem ter. E agora, cá está lá? Tchau! Cícá, o que está lá? Cícá! Cícá, o que está lá? Cícá! Cícá! Ué, eu tô filmando. E aí, eu tô filmando. E aí, eu tô filmando, e aí eu tô filmando. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí